Obrigada, Ração. Uma boa tarde pra você. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Começamos o Bante Cidade falando da BR-277. A rodovia ficou bloqueada por cerca de quatro horas na descida da Serra de São Luís do Purunã, em Balsa Nova, na região metropolitana de Curitiba. O bloqueio foi necessário após uma carreta tombar e derramar soja na pista. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, no caminhão foram encontrados tabletes de maconha em meio à carga que era transportada. O motorista não foi localizado. E vamos dar uma olhadinha lá fora? Imagem agora é do bairro Batel, 18 graus em Curitiba. Terça-feira começou gelada, com temperaturas baixas, mas com o sol aí predominando, a tarde deve ser mais agradável. A máxima passa dos 20 graus aqui na capital. E foi encontrado ontem o corpo do homem que estava desaparecido desde a explosão em uma cooperativa em Palotina. As imagens do circuito interno da cooperativa mostram o momento exato das explosões. Funcionários de vários setores saem assustados. De acordo com a prefeitura de Palotina, 196 imóveis da região foram danificados por causa da força das explosões. Um deles é esse bar que teve portas e vidros quebrados. E eu vim para fora porque eu achei que era caminhão que estava batendo no muro, né? E daí eu esfreguei isso tudo correndo e ninguém sabia o que era e a casa parecia que ia cair, estava tremendo tudo e daí começou a cair os vidros lá, né? A companhia informou que irá ressarcir moradores que tiveram prejuízos, além de arcar com assistência e custos das famílias das vítimas. O corpo do funcionário haitiano, que estava desaparecido, foi encontrado por volta das três da tarde de hoje, após quase cinco dias de buscas. Segundo o corpo de bombeiros, o Iken Celestin, de 55 anos, foi encontrado no interior do túnel do silo 3 da cooperativa, uma área de difícil acesso. Com isso, subiu oficialmente para nove o número de mortos na tragédia da Cevalle. Sete pessoas permanecem internadas, cinco em estado grave. A perícia começou a ser feita no local da tragédia. Duas pessoas já prestaram depoimento à polícia, o gerente de segurança da empresa e o chefe da defesa civil da cidade. Outras 30 pessoas devem ser ouvidas na investigação. Em notas, a Cevalle informou que está colaborando com as investigações. A verificação de documentos, oitivas, de testemunhas, de suma importância, principalmente as pessoas que sobreviveram, que foram feridas, que estavam no local, que presenciaram aquela situação ocorrendo. Então, é de suma importância para nós entender aquele momento e também os momentos anteriores. O porquê cada pessoa estava em cada local, o porquê que essa última vítima estava dentro do túnel. Então, tudo isso, cabe a nós, a polícia civil, investigar e entender e, de acordo com o que for apurado, se há ou não condutas a serem responsabilizadas. Tem que investigar. E olha que absurdo. Em Curitiba, após terminar o casamento, uma enfermeira foi esfaqueada pelo ex-marido. O filho da vítima também foi atingido. Câmeras de segurança flagraram o autor do crime fugindo do condomínio. A tentativa de assassinato aconteceu na rua Pascoal Bordinhon, no bairro Jardim Botânico, em Curitiba. Rapidamente, a polícia foi chamada. A enfermeira foi atendida pelos socorristas do SEAT, entubada e encaminhada em estado gravíssimo ao Hospital Cajuru, após sofrer golpes de faca na cabeça e no pescoço. O filho dela, de 29 anos, na tentativa de ajudar a mãe, também foi ferido, mas não corre risco de morte. Segundo a delegada, responsável pelas investigações, o casal havia terminado o relacionamento recentemente. O suspeito, que é motorista de ônibus de turismo, conseguiu entrar no condomínio com a ajuda de um morador que não sabia do fim do casamento. Eles eram companheiros, haviam acabado o relacionamento há aproximadamente um mês e ele não aceitava esse término. Não queria mais ele por causa dessa obsessão dele, né? Ela saía para o curso dela, ele ficava falando que ela ia atrás de outro homem, que ela tinha outra pessoa, que... Sabe, esse negócio de homem ciumento. O caso é acompanhado pela Delegacia da Mulher, que espera que o homem possa se apresentar nas próximas horas. Sempre falava para ela, filha, toma cuidado com ele, toma cuidado, filha. Mas ela pensava, né, que não, mãe, ele não vai ter coragem de fazer nada. Estamos investigando a tentativa de feminicídio e a tentativa de homicídio contra o enteado. E depois do intervalo, a Câmara Municipal de Curitiba retoma as sessões plenárias. Voltamos. E a Câmara Municipal de Curitiba retomou hoje as sessões plenárias após recesso dos vereadores. Em sessão de abertura, os vereadores deram início ao segundo semestre na Câmara. As votações vão ser retomadas na quarta, mas algumas pautas já movimentaram o Parlamento no primeiro encontro. Em frente à Casa, guardas municipais cobraram melhorias, como aumento de salário e plano de carreira. Nós ficamos sete anos com esse plano de carreira congelado e nós achávamos, acreditávamos realmente, que haveria um diálogo e que haveria possibilidade de se preservar ali muitos mecanismos da carreira para priorizar a fixação dos melhores profissionais. Porque se o profissional não vê nenhuma perspectiva de crescimento dentro da carreira, o que acontece? Isso vai prejudicar a prestação de serviço lá na ponta e também vai fazer com que haja uma migração para outras carreiras da segurança pública em que os profissionais são melhores, mais valorizados. O funcionalismo que já estava na pauta antes do recesso de julho deve permanecer no centro das discussões em plenário. Nós temos um prazo até 30 de agosto para que isso seja feito, todo esse processo seja feito. Então, muito provavelmente, durante o mês de agosto, não havendo nenhum outro adiamento, os planos de cargos, carreiras e salários vão permear as principais discussões e votações aqui da casa. Houveram muitas conversas, acho que nesse período principalmente agora do recesso, mas ainda nada está definido. Nós precisamos continuar ouvindo principalmente os sindicatos que trazem a visão do trabalhador mesmo para que a gente possa evoluir, mas ainda nada está definido. Segurança Pública e Transporte também estão no radar dos vereadores, como a regulamentação do serviço de mototáxi e o reforço da fiscalização em bares e casas noturnas. Temos uma lei em Curitiba que hoje não permite o mototáxi. E temos um projeto tramitando que ele visa autorizar. Mas, com certeza, nesse segundo semestre, é um projeto que nós também vamos levar para o Executivo para que possamos ter uma opinião do Executivo sobre este projeto, como que está tramitando, a aprovação ou não deste projeto também, para que possamos orientar os vereadores que fazem parte da nossa base. Então, essas discussões sobre essa segurança, em todos os locais, vão voltar à pauta dos vereadores, das vereadoras, vamos ver essas leis, vamos pedir para que sejam executadas também, vamos divulgar para que esse estabelecimento cumpra, essas leis municipais que existem estão aí para ser cumpridas. A visita do prefeito, Rafael Greca, era esperada nesta terça-feira, mas foi cancelada por conta de agenda pública. E agora, vamos ver como é que fica o tempo. Segundo o CIMEPAR, a estabilidade segue predominando sobre o Paraná nesta terça-feira. Para hoje e os próximos dias, a situação é de estabilidade nas regiões paranaenses. Não há previsão de chuva. As temperaturas ficam mais amenas, ou baixas até, no amanhecer, inferiores aos 10 graus nos termômetros entre o centro-sul, Campos Gerais e a região metropolitana de Curitiba. Destaque para Palmas e General Carneiro, que pode ter valores até de 5 graus nos termômetros. Pequena condição para a formação de geadas. Mas, no geral, nessas regiões mais frias, o que predomina no amanhecer é a situação de frio e também formação de nevoeiros em vários pontos, o que restringe a visibilidade nas rodovias. Agora, falando de economia, jovens entre 21 e 24 anos consideram alta a chance de comprar um imóvel próprio nos próximos anos. Em menos de um ano, a Carolina e o Juarez devem se casar. Está tudo planejado, inclusive, a compra do apartamento, que chamou atenção por alguns requisitos indispensáveis. Vai ter mercado, vai ter, enfim, espaço de home office, duas academias, salões de festa, então vai ser um condomínio muito completo mesmo. Para o Juarez, a adaptação vai ser maior, primeiro, porque mora na região metropolitana, e segundo, por sair de uma casa para um apartamento. Acho que a facilidade da região de estar em Curitiba vai ser um bônus aí na aquisição do imóvel também. Eles são da chamada geração Z, atual vítima das desconfianças das gerações anteriores. Já não é mais composta por crianças. São adolescentes e jovens adultos que trabalham, gastam dinheiro, ocupam posições importantes na construção do país e compram, vendem e alugam imóveis. Dados do Censo mostram ainda que 47% dos brasileiros nessa faixa etária, ou seja, até 25 anos, consideram alta a chance de mudar de imóvel nos próximos dois anos. Destes, cerca de 35% querem alugar seu próprio canto. O estudo também mostra que 91% dos jovens sonham em ter o seu próprio imóvel. É o maior percentual dentre todas as faixas etárias pesquisadas. Especialistas indicam que sustentabilidade e direitos humanos para a diversidade são temas de primeira importância na hora de se adquirir o imóvel. Ele quer saber do conceito, ele quer saber da parte de tecnologia, o que a gente vai entregar embarcado dentro desse apartamento. Eles não querem mais um espaço muito grande, eles querem aquilo que seja usual. O imóvel que tem varanda, um mercadinho no prédio e espaço para praticar esportes no condomínio já são prioridade. A mudança de residência do casal deve acontecer só depois de 2025. Um pouco da ansiedade já baixou, mas assim, a gente está bem feliz já que é, enfim, ano que vem já começar com tudo, aí o planejamento do apartamento, mas a ansiedade já está bem grande. Você vai ver a seguir, a destruição da Mata Atlântica teve queda nos primeiros meses de 2023 aqui no Paraná. O Banco da Cidade está de volta e com notícia boa. A destruição da Mata Atlântica teve queda nos primeiros cinco meses de 2023. E o Paraná é destaque nacional. O desmatamento na Mata Atlântica caiu 42% entre janeiro e maio deste ano. A área desflorestada foi de cerca de 7 mil hectares contra 12 mil registrados registrados no mesmo período de 2022. A gente acredita que é principalmente ligado à questão de mudança de governo, onde as ações e o olhar para a questão ambiental foram aumentadas. A gente vem de um governo que flexibilizou muito as legislações ambientais e que não dava uma atenção necessária a esse tema. E com essa mudança de governo, aliada à questão de amplificação das ações de fiscalização, a gente acredita que esse seja o motivo realmente dessa redução nesses primeiros cinco meses de 2023. O Paraná é o estado que mais reduziu o desmatamento ilegal da Mata Atlântica neste ano. A queda foi de quase 2 mil hectares. Em comparação com o ano passado, isso representa uma diminuição de 54%. A diferença é sentida principalmente em regiões com maior incidência de crimes ambientais. Segundo especialistas, ainda há muito para avançar em medidas de preservação. Dentro de um histórico de estado, a gente visualiza que o Paraná foi um dos estados que mais desmatou nos últimos anos. Perdemos cerca de 11 mil hectares de área de Mata Atlântica dentro do estado. A Organização das Nações Unidas declarou o período 2021 a 2030 como década da restauração de ecossistemas. E quando o assunto é o bioma mais ameaçado do Brasil, é preciso uma união de forças. Um bom estado de conservação, que são aqueles ecossistemas completos em biodiversidade, e que funcionam como uma fábrica, gerando água, equilíbrio climático, a gente tem em torno de 7%. São ambientes muito frágeis e que a gente precisa ter políticas públicas, atuação do governo para manter o pouco que resta desses ecossistemas. A Praça da Ucrânia, em Curitiba, vai passar por obras. Moradores que vivem no entorno conheceram o projeto de requalificação. O projeto foi apresentado aos moradores do bairro Bigorrilho durante uma reunião realizada pela Sobretendência de Obras da Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Com a requalificação, a praça vai ficar mais ampla. A escadaria que existe no local vai ser retirada e a ideia é que o piso seja acessível e nivelado. O comércio deixou de ser atrativo, porque a praça acabou sendo, foi deteriorando ao tempo, né? Ela é de 1967, né? Então, desde 1975, não se há nada de reforma, né? Da forma que foi feita, né? A estimativa é que a obra seja concluída até julho do ano que vem. Aqui nesse ponto, também devem ser implementadas uma alameda central e uma área de parquinho, com brinquedos inclusivos e o piso emborrachado. Para comportar os trailers das feirinhas, que acontecem nas quartas, sextas e sábados, o piso central será de concreto armado. O piso pode ter movimentação, desde raízes de aves a um pavimento que não suporta muito peso, então a ideia é fazer um pavimento com concreto armado, que resista ao tráfego de veículos para as feiras. O Bande Cidade fica por aqui. Uma boa tarde para você.